No lixão da cidade, aves de rapina se misturam aos catadores de lixo. Além do mau cheiro que exala do lixo elevado pelo vento até as residências, a fumaça da queima dos resíduos está causando problemas de saúde a moradores do Teso Duro e bairros adjacentes. Velhos e crianças estão sendo prejudicados. A gente fica tudo de garganta doendo, ouvido, tudo dói na fumaça e gripe. Eu sinto, fico sem fôlego, sem ar. Minha menina, uma que mora em Codó, não pode vir aqui. Se vir, mas ela se gripe de repente. Estas donas de casa também reclamam do mau cheiro e da fumaça. Aqui tem noite que às vezes a gente jura que tem 10 caeiras dentro de casa de fumaça. Ventilador a gente bota meio que nada. Só perca de tempo. A fumaça realmente incomoda vocês que moram aqui perto? Comoda bastante. A maioria do pessoal que mora aqui perto de trás só vive mais a tomando inalação. Eu queria que alguém tomasse providência, porque a caatinga é forte. E a fumaça também prejudica muito. Um problema antigo que pode estar com os dias contados. Nós vamos, no ano de 2014, se Deus quiser, recebendo o recurso federal, nós vamos fazer o nosso aterro sanitário aqui em Caxias e solucionar esse problema de vez.